O que acha pra ver nós, sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o crime perfeito Nós somos Bonnie, Clyde, Forastei Ana diz que o cash, fama, trash, o hype ruim Subi pra cabeça e tô jogando rap Tô cheio de estresse, todo mundo é chato Então me entorpeça Chato, você vem com papo Te dizer que eu tenho que parar de sumir Me assume